E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez, rapaz, estamos aqui no Hungry Shark Hoje eu fico contando as horas pra chegar o dia seguinte pra eu poder gravar Pra poder chegar o dia seguinte pra eu poder postar o vídeo, rapaziada Porque, cara, como insanidade, moleque, esse monstrão tá boladão Estamos no nível 16, nós vamos tentar jogar ele o máximo possível pra frente aí Que eu quero deixar ele... Teve escrito, ó, tuba, deixa ele full pra você tentar bater o recorde Então eu vou seguir a ideia do inscrito aí, tá? Não lembro o nome do inscrito, mas o inscrito sabe quem é, né, rapaziada? Ó, like, 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 beleza? Outra parada aí, ó, postei Roblox, galera, no canal aí Quero contar com a apoio de vocês aí, ó Vocês vão deixando nos comentários, tuba, posta esse joguinho assim do Roblox, entendeu? Conto com a apoio de vocês, tá, rapaziada? Vamos pegar aqui, ó, vamos logo aqui Vamos no oceano que a gente não foi ainda, tá, rapaziada? Vamos no oceano que a gente... E olha lá, rapaziada, o jogo fechou na minha cara, mano Que crueldade, moleque É da Arábia? É o da Arábia Não fui ainda no da Arábia, beleza? Vamos no da China Vamos logo no... Ih, rapaz, esse aqui que é bonito Ah, né, moleque? Pega geral, pega geral Pega geral aqui, ó, beleza Suga todo mundo aqui, ó Ai, sabe gritando, sabe gritando Brota o like aí, rapaziada, deixa nos comentários aí Beleza, explode, explode Ah, não peguei nada, mano, peguei nada nessa explosão aí Rapaziada, é o seguinte Dá essa moral, rapaziada Ó, barquinho lá embaixo Caraca, nunca tinha reparado aqueles barcos lá embaixo? Que isso, galera? Olha isso Na moral, nunca tinha reparado aqueles barcos lá embaixo, galera Nunca tinha reparado Ó, bom, ó, toma Toma, seu puto Agora pode ter aqui tranquilamente As paradas aqui, né, galera? Pode ter tranquilamente aqui que a gente vai de boa Deixa eu falar a parada pra vocês aí, ó Vocês que estão querendo aí, ó Comprar essa criatura aqui Querer comprar vários pets no jogo aí, ó Vai aí nos dois primeiros links da descrição Corre lá, rapaziada Baixa o Kawaii, baixa o TikTok através do meu link Que eu tenho certeza De sucesso pra vocês Eu vou tá explicando Como vocês vão conseguir, galera Como vocês vão conseguir Vocês vão clicar aí no primeiro link Vai abrir na Play Store Vai baixar, vai instalar E vocês vão colocar O login de vocês Do Facebook ou do Google, tá? Aí vocês vão clicar no bonequinho ali Na tela principal do Seu perfil E vai colocar um código de referência Meu código tá na descrição Colocando meu código, rapaziada Vocês já vão começar ganhando dinheiro Isso mesmo, ganhando dinheiro Tá, rapaziada? Aí Você convida um amigo Tu ganha mais de 100 reais A promoção Corre, rapaziada E tu ganha mais de 100 reais Convidando um único amigo, tá? Essa é a dica que eu dou pra vocês Beleza? Se vocês não souberem como é que faz Me chama aí no comentário Que eu explico, tá, rapaziada? Me chama no comentário Que eu explico com vocês aí Porque a parada é insana, galera Vambora aqui, ó Brinca aqui, ó Explode tudo aí Só encostei ali Já explodiu, né, galera? Só encostei já explodiu Cara, na moral Ele tá muito apelão, cara Tem que rever isso Na moral O Ubisoft vai rever Essa parada aqui, tá? Com certeza Ela vai rever isso aqui, ó Boa Passa pra cá Passa pra lá Vamos passar no fogo aqui mesmo Passa aqui no fogo É, mesmo Da maneira a gente passa aqui Na rebomba aqui, ó Não cai na rebomba, galera Ó Moleque Explodiu todo, irmão Trevinho Acho que eu vou ter que descartar O trevinho, galera Papo 10 Aí agora O trevinho tá como? Igual o capiroto ali Explodindo tudo, galera Explodindo tudo O trevinho Agora viu Não, rapaz Vou perder meu emprego Vou perder meu emprego Aí já viu, né, galera? Aí Agora tá fazendo maldade Com todo mundo Vamos descer aqui, rapaziada Vamos descer aqui, ó Descer aqui, ó Explode aí Explode Explode Isso Isso aí Ih, agora que eu vi Tá agarrado no tuba, né? O tubarão branco, rapaziada Filantragem, ó Simão de nível, moleque Nível 17 É isso aí, ó Descer aqui, tá? Passamos aqui Show de bola Pega geral Tubarão é mal Pega um Pega geral Vamos lá, rapaziada Pega todo mundo aí Ih, moleque Aí sim, garotinha Aí sim Galo da madrugada, mano Aqui é tubarão da madrugada É isso mesmo Tubarão da madrugada Febrinha de ouro aí Pra gente poder ficar esperto aqui, ó Pega todo mundo aí, ó Com esse poderzão aí Vai sugando geral Vai sugando geral Cara, na moral Tá surreal esse poder aqui, galera Tá surreal Na moral Disparado Papo 10 Disparado O tubarão mais bolado do jogo Papo 10 Eu pensei que não ia vir tubarão Mais bolado do que o mutante, tá? Apesar que isso daqui Não é desse mundo, né, cara? Tem esse lado também Ele não é desse mundo, né? Aí tem que respeitar, né, rapaziada? Tem que respeitar Vambora aqui Vamos passando ali Boa Show de bola Pode tudo aí, tuba Pode tudo aí Boa, Trevinho Boa, Trevinho Pega o baleão Pega o baleão Caraca, rapaziada Vamos lá, vamos lá Cara, na moral Essa rebomba aqui Virou fichinha, mano Virou fichinha Fichinha, fichinha Vambora aqui, ó Show Vamos entrando aqui De boinha aqui Nos mapa todo aqui A gente vai Olhando tudo aqui Explode, explode Tudo aí Explode Tem que respeitar, moleque Tem que respeitar Ih, rapaziada Ah, não Tá mordendo a gente Toma aí o campo de força Campo minado, né, rapaziada? É o verdadeiro campo minado aqui Da gente aqui, ó Show Show de bola Entra aí, ó Caraca, rapaziada Aqui, ó Boa Olha isso Olha o que a gente faz, galera Olha o que a gente faz aqui Que maldade, mano Que maldade, moleque Vambora Vamos passando pra cá Caraca, aí Tudo do mar Tá como? Destroçado Por causa do tu Destroçado Por causa do tu Vamos lá, beleza Tá maneiro Isso, garoto Cara, o poder Enche muito rápido, cara Olha isso aí Chega a ser brincadeira De criança, mano Chega a ser brincadeira De criança Ele é imortal A verdade é essa Tirando a parte Ó Tirando a parte Da... Que a comida vai acabando Ele vai morrendo ali De resto, cara É imortal Mortal Tá doido, mano Tá doido Ele é pequeno Não é exagerado Entendeu? Ele entra em qualquer Espaço que tem aqui no jogo Vamos lá Pega tudo aí Tubinha, pega tudo aí Ó Já tá ficando um pouco lento Rapaz Já tá ficando um pouco lento aí, ó Beleza Explode tudo Explode tudo Isso, garoto Isso aí Ih, rapaz Agora vamos ver Que esse detalhe Ativa aí Boa, moleque Vem, vem, papai Vem as águas aqui, ó Vem as águas vivas pro papai Com febrinha de ouro Pra ficar bonitinho Gostosinho Suavizinho É, rapaziada Vamos aqui Febre, ó Mega febre aí Explode tudo aí Boa Mega febre aí pra gente Tá maneiro O cara já explodiu tudo aqui, galera Tudo aqui, ó Vou pegar nada aqui na mega febre aqui, ó Dei mole, rapaziada Dei mole aqui, ó Vambora, vambora Ainda dá, galera Ainda dá Pra gente fazer aquelas brincadeirazinhas aqui, hein Vambora Boa Não vou subir Não quero subir ali Que eu já fui ali Cara Impressionante Juro por Deus Tô falando pra vocês Se vocês, ó Subir de nível Se vocês não tiverem comprado ainda, rapaziada Foca pra comprar Porque ele aqui Chega a ser surreal, galera Chega a ser surreal O bichão é insano Tá, rapaziada O bichão é insano Tô com o poder da vida ali, ó Galera Tô com o poder da vida ali, ó Beleza Tá maneiro Vambora Olha isso, cara Olha isso Ha, ha, ha Moleque Tá doido Tô morrendo de fome, galera Tô morrendo de fome aqui A gente ficou lento, né, rapaziada Eu vou morrer e vou ganhar o poder da vida aqui, ó Tá maneiro Vambora Isso aí, tubi Isso aí, ó Tô com o olho negro ali, ó Olho bolado Se a gente morrer aqui, tá tranquilo Olha isso Ainda tem isso, galera Ainda tem essa parada aí, cara Que a gente morre e volta Ih, não voltei não, galera Ah, eu tinha que ativar a parada ali, né Acho que era Acho que era que eu tinha que Me dei mal, rapaziada Me dei mal Me lasquei Tá vendo aí, ó Fui fazer graça Me lasquei Acho que tá maneiro Vambora aqui, rapaziada Vambora Isso aí, ó Pega tudo aí, ó Isso, isso aí Pega esse esputinho aí, galera Pega esse esputinho aí, ó Pega o barquinho Ah, eu ia explodir, né, galera Eu ia explodir aqui, ó Mas eu primeiro tinha que ativar esse poder aqui Pra poder explodir, né Vambora aqui Tá maneiro Pega tudo Olha quanta água viva tem aqui, galera, ó Olha isso Tá, pé caiu Eu não passei aqui, galera Acho que eu não passei aqui Nessa parte aqui Tá doido, rapaziada Tá doido Passei ali, ó Mas aí eu vim pela parte de baixo E saí, né Eu vim pela parte de baixo E saí Isso mesmo, tá A gente tem que explodir aí Porque senão a gente vai morrer Cara, esse que é o grande problema, ó A vida dele drena muito rápido, tá Drena muito rápido Aí quebra firma, tá Se não fosse isso O bichão seria mais carne de pescoço ainda Não ser ele no nível máximo O inscrito falou que ele no nível máximo Ele fica carne de pescoço A gente vai fazer esse teste aí, ó Beleza Explodindo tudo aí, ó Explodir até o helicópterozão lá, ó Peguei geral Vamos sair ali, ó Tá doido, garoto Tá doido É, vamos ver como é que a gente vai sair aqui, hein, rapaziada Vamos ver se a gente vai sair aqui, ó Beleza Cadê a outra letra? Vamos ver onde tá a outra letra, galera Vamos ver onde tá a outra letra aqui Vamos ver onde tá a outra letra Beleza Tá aqui, rapaziada Eu não vi nesse setor aqui Vamos lá buscar essa outra letra aqui A gente encerrar nosso vídeo Beleza? Vamos por cima, rapaziada Vamos por cima Por cima Ah, vou te pegar Pegar, tá doido Bora, vamos por cima aqui, rapaziada Vamos por cima aqui, ó Passar pro outro lado lá de boinha Caraca, na moral O bicho é incrível Incrível Olha isso, rapaziada Olha isso Olha que a gente vai fazendo com esse helicóptero, cara Na moral Vai chamar a guarda-costeiro E não vai agitar aqui a parada Ih, rapaziada Tá vendo? Pra passar aqui, ó Ó Não pode tá com o poder ativado, tá, rapaziada? Não pode tá com o poder ativado, ó Beleza, show Pega ali Não vou destruir o barco Não vou destruir o barco Isso aqui, ó Esse setor aqui a gente não passou Tá, rapaziada? Não passou O cara fica gigantão Cadê? Cadê a letrinha? Cadê a letrinha? Vem pro papai agora Agora o bicho ficou monstruoso Rangre dourado Quem já pegou o Rangre dourado, rapaziada? Vamos lá Deixa nos comentários quem pegou o Rangre dourado aqui Que nós pegamos, galera Nós pegamos o Rangre dourado aí Ó, subimos de nível Tá doido, moleque Tá doido O bichão tá como? Gigantesco, malandro Gigantesco Respeita Peguei sete gemas só aqui, hein, galera Sete gemas só aqui, hein Sete gemas só aqui, beleza Ficamos como? Grandão, boladão Já ficamos pequenos Então Vamos encerrar nosso vídeo aqui Pra gente ver como é que ficou essa brincadeira aqui Ó, vamos lá sair Vamos ver qual o nível que nós chegamos aqui Ó, dezessete Ó, chegamos no nível dezessete aí, ó Like, 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 like Dezoito, rapaziada Ó Dezenove Será que nós chegamos nos dezenove, tá? E fizemos vinte e nove Vinte e oito mil de pontuação ali E vinte e sete Aqui dá pra bater o recorde tranquilo É só o querer Só o querer Rapaziada Tamo junto aí Um abração Oui Tchau 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 Tchau